Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus e eu sei que você, mais do que ninguém, tem motivos de sobra para agradecer ao Senhor, porque se não fosse a mão poderosa de Deus na tua vida, você nem aqui estaria. Glórias a Jesus por isso. Queridos, olha só, nesse momento eu quero dar continuidade à nossa campanha de oração, onde o tema que o Senhor colocou no meu coração, para que a nossa vida seja abençoadíssima, é crescimento. Deus é aquele que dá o crescimento do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, em nome de Jesus, entenda que onde muitos estão esperando você paralisar, neutralizar, minguar, Deus vai fazer você crescer, para a glória do nome dEle. Te prepara para grandes conquistas, te prepara para alcançar aquilo, olha aqui que até aqui você não alcançou. Te prepara para ver Deus expandindo aquilo que é teu, te prepara para ver Deus te dando crescimento nessa terra. Sabe, quando tudo está te lançando para baixo, a mão de Deus vem e te coloca para cima e te faz crescer aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nessa palavra, já vai confirmando aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para vocês. Olha só, dia 21 de outubro de 2018, temos um encontro marcado em Madrid, na Espanha, está certo? Dia 27 de outubro, nosso encontro vai acontecer em Milão, Itália, tá? Estaremos dando glória a Deus e buscando ao Senhor juntos. Então, em nome de Jesus, já vai aí preparando a tua caravana, chama todo mundo, convida e vem buscar o Senhor juntamente conosco. Estou te aguardando para dar glória a Deus juntamente comigo. Amém? Queridos, não esquece que dia 1º de dezembro tem um encontro em Fortaleza, entrada gratuita, traz um quilo de alimento, quem puder, tá bom? Vai ser no mesmo espaço onde aconteceu o encontro dos 500 mil aqui do canal YouTube Natália Leandro, tá? Em frente ao S, na antiga Dede Brasil, atual Silas Munguba, espaço caras. A partir das 18 horas, os 100 primeiros que chegarem vão ganhar a blusa da festa, chegar levando no mínimo mais um consigo, tá bom? Ganha a blusa da festa, chega cedo. Glória a Deus. Olha só, vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Veio para ouvir a voz de Deus, então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você. Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus tem uma palavra para o teu coração, então em nome de Jesus, vai tomando posse aí do outro lado para a glória de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Observe só o que a palavra de Deus está nos falando. A palavra de Deus está nos falando de um homem chamado Samuel. Primeiramente, eu quero que você entenda quem era Samuel. Samuel não era alguém comum, Samuel era um milagre de Deus na sua geração. Deixa eu lhe falar algo. Você não é uma pessoa comum, você é um milagre do Senhor, você sabe disso. Tem gente que está aqui ouvindo essa palavra que sabe muito bem que se não fosse a mão de Deus, você nem vive estaria. Se o Senhor não fosse contigo no ventre da tua mãe, você nem teria nascido. Você sabe do que Deus está dizendo. Se o Senhor na tua infância não tivesse te guardado, te protegido, você já estaria na sepultura. Hoje você só está aqui porque Deus tem te dado o livramento. Tu nevana abraçou, necanta. Sabe por quê? Porque você é o milagre dele. Você não é uma vontade do homem, não. Você não é um projeto do homem, não. Você é uma vontade e um projeto de Deus. Foi Deus quem fez com que você estivesse aqui agora. Sabe por quê? Porque grandes coisas Deus fará na tua e através da tua vida. Entenda só uma coisa, Samuel não era um desejo da sua mãe, somente, não. Até porque se fosse um desejo de Ana, que era a mãe dele, ela teria tido ele há muito tempo. Mas você vai perceber que Samuel, ele vem em um ponto muito específico, ele vem em um momento muito profético. Ele nasce como um milagre, como se os céus estivessem dizendo que aquela vida não estava vindo simplesmente porque alguém queria. Aquela vida estava vindo porque Deus havia enviado em nome do Senhor Jesus. Eu quero que nessa hora, independente do que você está passando, independente do que disseram pra você, você entenda. Você é um projeto de Deus. Você é um milagre do Senhor. Você veio pela vontade de Deus. A tua vida é do Senhor. Tem gente, olha aqui. Tem gente que enfrenta situações que tem momentos que você se sente pequeno e insignificante. Porque alguém tem esse poder de lhe transformar nisso. Em algo pequeno e insignificante. Talvez, olha aqui, talvez dentro da tua casa, talvez o tratamento que você recebe do teu marido. Talvez o tratamento que você recebe do teu filho. Talvez o tratamento que você recebe da tua filha. Talvez o tratamento que você recebe lá dentro daquela empresa, Nivanabraçoria. Talvez o tratamento que você recebe lá naquele lugar. Você sabe do que Deus está falando lá no teu lugar de convívio. O tratamento lá faz com que você se veja de uma maneira pequena e de uma maneira insignificante. Mas Deus, ele marcou este encontro para dizer para você, ei, você é um projeto dele. Não importa. Não importa o que estão tentando fazer você acreditar. Não importa o que o inferno está usando para tentar te fazer acreditar que você não é nada. Deus está dizendo para você, foi ele que te formou. Foi ele que te deu fôlego. Foi ele que te levou para o lugar onde você está. E vai ser aí que você vai crescer. Nada e nem ninguém vai impedir o teu crescimento. Vai ter crescimento. Declara aí, a minha vida é um projeto de Deus. Declara aí nos comentários, a minha vida é um projeto de Deus. A minha vida é um projeto de Deus em nome de Jesus. Declara. Olha que o Senhor marcou este encontro contigo para dizer que a tua vida é um projeto dele. O inferno tentou abalar de todas as maneiras, não é verdade? Tentou desestruturar de todas as formas, mas Deus te sustentou de pé. Deus te sustentou de pé. Então, em nome de Jesus, vai agradecendo porque você aí neste lugar é sim um projeto de Deus. A Bíblia vai nos falar, olha aqui, que lá estava Samuel. Aqui você vai entender que ele estava aos cuidados de Eli, porque ele era do Senhor. E ele vai ser criado no templo. Ele vai ser criado. Ele vai ser criado na presença de Deus. E aqui nós vamos entender que ele crescia. A Bíblia faz questão em dizer que ele crescia, mas eu quero lhe chamar a atenção para algo. Eu acredito que esse tipo de crescimento não era só um crescimento físico. Não. Ele crescia e se desenvolvia como um ser humano, passando por todas as fases e etapas de infância, adolescência, juventude e tudo mais. Mas eu acredito que esse crescimento aqui era maior. Sabe por quê? Porque você vai entender que lá na presença do Senhor, Samuel, ele aprendeu a ter uma intimidade com Deus. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus o faz profeta naquele lugar. Então, você vai entender que o crescimento não era só físico, era um crescimento muito mais abrangente. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se você crer, confirma aí com o teu amigo nos comentários. Eu não sei onde você está agora, mas Deus vai te dar um crescimento muito mais abrangente do que o que você imagina. Eu não sei, olha aqui, não vai ser um crescimento natural, não, algo estrutural, não, vai ser maior. Vai ser uma abrangência maior. Eu não sei no que você trabalha. É uma palavra profética, é só para quem crer. Mas eu quero profetizar que o crescimento que Deus vai te dar vai ser tão abrangente, vai ser tão grande, vai ser tão expansivo que você vai entender que é um crescimento sobrenatural. Eu não sei onde você exerce ministério. Recebe se você crer. Confirma aí, é para mim esta palavra, Jesus. Eu não sei onde você exerce ministério, mas Deus está falando para você. Tem um crescimento chegando que não é somente um crescimento natural, um crescimento que acontece com todo. Não, vai ser um crescimento tão grande, tão lindo, tão tremendo, que vai ser um crescimento sobrenatural e saberão que há algo sobrenatural na tua vida. Aqui na presença do Senhor, aos cuidados do sumo sacerdote Eli, dentro do templo, na presença de Deus. Samuel não estava crescendo somente fisicamente, ele estava crescendo ministerialmente, ele estava crescendo espiritualmente. Ele estava crescendo como pessoa, como ser humano. Queridos, o crescimento aqui, na palavra de Deus, eu creio que era muito mais abrangente do que se pode entender de uma maneira superficial. Você está entendendo o que o papai está falando para você? O crescimento vai ser abrangente, vai ser em todas as áreas. Vai ser na área física? Vai. Vai ser na área espiritual? Vai ser na área profissional? Vai. Vai, mas também vai ser na área familiar? Eu quero profetizar que você vai começar a viver um tempo de crescimento que você nunca viveu antes. Ravana, blacha, ravada, abraço. Quem crê, confirma aí. Amém, Jesus. Eu creio. Amém, Jesus. Eu recebo. Amém, papai. Eu tomo posse. Te prepara para ver as coisas expandindo. Te prepara para ver as coisas, olha, que crescendo de uma maneira tremenda. De uma forma que você nunca imaginou. Deus está dizendo, vai ser sobrenatural. Você não está aí por acaso, você não está vivo por acaso, você não chegou onde chegou por acaso. Tenho um plano contigo e vou glorificar o meu nome através da tua vida. Levanta assim as tuas mãos em nome de Jesus que eu quero profetizar sobre você. O crescimento vai ser tão grande que o nome de Deus vai ser glorificado. Porque saberão que isto é obra de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, te prepara para crescer de uma maneira que vai te surpreender. Não somente aqueles que te contemplam, mas vai surpreender a você mesmo. Porque você talvez não pensava que teria essa capacidade ou chegaria onde Deus vai te colocar, mas o crescimento vai ser grande. Aquela cadeira é tua. Eu profetizo. Aquela cadeira é de honra. A Ravana, a Blasoura. Aquele diploma é teu. Ei, aquela porta de emprego te pertence. Porque Deus vai abrir para você. Aquele sonho vai ser realizado. Aquele projeto vai ser concretizado. Sabe aquele negócio que ficou no meio do caminho? O papai está dizendo para você. Vai finalizar. Vai chegar no final. Em nome de Jesus, vai ter crescimento. É tempo de crescer aí nessa história. Se você crê, toma posse e recebe. E confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Eu quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor nesta hora. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Para te adorar, glorificar, bendizei em nosso santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Paisinho, obrigada, Deus, porque o Senhor nos surpreende. E eu creio, Pai, que assim como Samuel não estava crescendo somente de uma maneira natural, mas ele estava crescendo de uma maneira sobrenatural, porque Deus, eu creio que o crescimento era muito mais abrangente do que uma pessoa pode contemplar com os olhos naturais. Eu creio que dentro desta casa, dentro deste território, dentro deste ministério, dentro desta empresa, essa pessoa vai crescer de uma maneira sobrenatural. Vai ser um crescimento expansivo e abrangente. Em nome de Jesus, eu profetizo um crescimento dos céus na tua vida, eu profetizo um crescimento de Deus aí nessa história. Você vai ver o Senhor te fazendo viver um tempo de crescimento que você nunca viveu antes, porque é através disso que Deus vai fazer na tua vida. O nome dele vai ser glorificado aí neste lugar. Se você crê, toma posse, recebe e se prepara para crescer de uma maneira sobrenatural, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos? Que o Papai do Céu abençoe poderosamente, ó. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Amém.